Oi gente, aqui é Daniel Castilho, sou o proprietário aqui do Espaço de Música e Artes localizado aqui na Rua Bolívia número 49 no bairro Pinheiro, aqui em São Leopoldo, pertinho do centro a 3 quilômetros aqui do centro, da estação de metrô São Leopoldo e estou aqui com o meu amigo cinegrafista e aluno Lindomar que também é um organizador desse canal aqui, que a gente está assistindo esse vídeo e ele pediu para eu fazer um trechinho de alguma coisa aí para compartilhar com vocês então eu vou puxar um pedacinho de uma música do Albino Manique que é um clássico, Madrugada, para entrar bem o final de semana, né Lindomar? Música 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 Me sento. Me sento. Me sento.